Pessoal, muito estranha algumas informações que estão surgindo aí acerca dos últimos tiroteios que aconteceram lá nos Estados Unidos. Parece que tem policial sendo investigado por isso, realmente um negócio estranho. Essas notícias foram sugeridas por Breczekiecki e Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, houve um tiroteio muito recentemente, anteontem na verdade, lá em Uvalde, no Texas. A gente falou sobre isso ontem, muito triste. Um cara entrou numa escola primária, matou um monte de criança. Mas antes desse, houve dois outros casos de tiroteios ainda no mês de maio. Um deles foi em Buffalo, em Nova York. Um rapaz entrou num supermercado, uma lojinha que tinha lá, e matou dez pessoas. Nessa região, a gente falou sobre isso também, um rapaz que tinha ideias malucas sobre teoria da troca, de que os brancos estão acabando, tem poucos filhos, e daí o pessoal que não é branco se reproduz mais, e daí iria substituir a raça. A gente explicou no vídeo que isso é uma idiotice, porque em toda a história humana sempre foi assim. Sempre as pessoas mais ricas têm menos filhos, e as pessoas mais pobres têm mais filhos, e isso nunca acabou com raça nenhuma, nunca teve troca nenhuma. Isso é uma coisa natural que acontece na sociedade humana. Enfim. Só que o que acontece? Este outro caso que aconteceu lá em Buffalo, Nova York, com dez mortos, então não foi o caso da escola no Texas, em Uvalde, no Texas. O que acontece? Este atirador de lá participava de alguns grupos que discutiam este tipo de teoria maluca, da grande mudança e coisa e tal, do grande deslocamento e coisa e tal. E o que ele fez? Ele foi no Discord pouco antes, 30 minutos antes de fazer o tiroteio, ele criou um grupo no Discord para transmitir o que ele estava fazendo, conversar com as pessoas, falar os planos que ele ia fazer, e convidou algumas pessoas, um total de cinco aceitaram o convite para entrar no grupo, e pelo menos seis delas assistiram o planejamento do negócio e o vídeo que ele postou dele fazendo lá ao vivo, fazendo o ataque, nesse servidor do Discord. E daí a polícia quer saber por que essas 15 pessoas que foram lá, ou pelo menos as seis que assistiram a coisa toda, por que elas não reportaram isso para a polícia. E uma dessas pessoas era um policial, era um policial do FBI, e eles estão agora investigando que diabo que está acontecendo aqui. Porque existe uma teoria desses tiroteios, repara, a gente vinha já há algum tempo sem ter nenhum grande tiroteio desse, e de repente ao longo do mês de maio a gente teve três grandes tiroteios. E você sabe que na política americana o Biden, se ele for fazer alguma lei no que tange a questão de armas, ele tem que fazer esse ano, né? Tudo indica que ele vai perder as eleições no final do ano, e vai perder a maioria na Câmara e a maioria no Senado. Então ou ele coloca essa eventual lei agora, ou essa lei não vai conseguir mais passar nos próximos anos. Então existe essa teoria que está sendo levantada por algumas pessoas aí, e eu já adianto, eu não acredito nisso, eu acho que isso daí é besteira, eu acho que tem que investigar o policial, tem que saber o que ele estava fazendo ali, porque ele não avisou o resto do pessoal, mas a teoria que levantaram aí é que talvez isso tenha sentido no mínimo cumplicidade desses policiais. Os policiais tenham deixado esses tiroteios acontecer justamente com a motivação política. De novo, eu não acredito nisso. Eu acho que tem que investigar, tem que investigar, lógico. Por que o cara não avisou? Tinha que ter avisado, ele estava sabendo que o cara ia fazer uma loucura dessa, e não avisou nada, não falou nada, né? Isso em búfalos, né? E lá em Uvalde também, no Texas, na questão da escola, tem outras questões que foram levantadas, né? O atirador trabalhava como lanchonete virando hambúrguer ali, ganhava salário merreca, e no entanto comprou uma arma por 2 mil dólares à vista. Deu dinheiro lá, pagou lá o negócio lá, a arma, mostrou o recibo dele aqui onde ele comprou a arma, 2 mil dólares. Não é pouco dinheiro não, aqui no Brasil isso daria 10 mil reais. E isso daqui foi só arma, tá? Tem gente dizendo que ele levou munição também, que tinha mais coisa nesse pacote, ou seja, no final daria quase 3 mil dólares no total que ele gastou na loja, com um rifle de precisão. Onde é que um cara que vira hambúrguer, que ganha muito pouco, ia juntar dinheiro pra comprar esse negócio assim, um negócio caro desse, né? Enfim, muito estranho esse tipo de coisa. Outra coisa que o pessoal lembra é que a polícia ficou esperando uma hora antes de entrar na escola lá em Uvalde. Então, ou seja, repara como é que tudo isso o pessoal tá levantando, essa teoria de que esses casos teriam sido propositais, ou no mínimo facilitados pela polícia, justamente pra criar condições para leis contra armamento civil, né? Eu, de novo, eu não subscrevo isso, não creio que seja isso. O provável, o mais provável é outras explicações mais lógicas do que isso. Por exemplo, o cara, o policial pode nem ter prestado atenção, ter entrado lá no canal lá do Discord, e nem ter percebido que o cara tinha inscrito, é uma possibilidade. A polícia lá que demorou pra entrar pode simplesmente ter tido problemas operacionais, não sabia o que fazer, tava insegura de entrar na escola, acha um absurdo não ter entrado, acha que tem que investigar isso, tem, tem que investigar. Tem que investigar esse cara também, tem que ver por que diabo que ele ficou sabendo. Meia hora, aliás, são seis pessoas, né? Um deles é policial, os outros não, mas todos os seis sabiam que haveria alguma coisa lá em Buffalo, Nova York, um atentado. Então, por que eles não avisaram as forças de segurança, né? Ou será que avisaram e não fizeram nada também, né? De onde é que o cara tirou dois mil dólares pra comprar essa arma? Ah, ele pode ter guardado dinheiro durante um tempão, né? Isso é uma possibilidade, né? Enfim. Pode ter pago com cartão de crédito. Ele comprou sabendo que ia morrer mesmo no negócio, então era um atentado suicida, comprou no cartão de crédito. Quem se importa? Não vai poder pagar, mas... Enfim. O que que... Tudo isso aqui pode ter explicação lógica, mas aí que tá. O importante desse negócio é você ter a investigação pra esclarecer esse tipo de coisa, porque realmente começa a parecer que é uma coisa orquestrada isso daí, esse tipo de coisa, né? O pessoal tava descrevendo aqui o desespero dos pais pela demora da polícia de entrar na escola lá do Texas, né? Poxa, tinha que ter entrado mais cedo, coisa e tal. Afinal, o policial, eu sei que é uma profissão arriscada, o cara deve ter medo de arriscar a própria vida num negócio desse, mas no final das contas é pra isso que ele é pago, né? Se você não pretende arriscar a sua vida numa situação dessa, ainda mais pra proteger criança, então, sei lá, não deveria escolher a carreira de policial, né? Enfim, um absurdo. Parece que teve pais que se ofereceu pra entrar, falando, não, me dá um colete à prova de bala, que eu vou entrar lá, e a polícia não deixou os pais entrarem nesse negócio. É realmente muito importante haver essa investigação pra se esclarecer as responsabilidades disso daí. É o que eu falo sempre, eu acho que ter armas é direito inalienável das pessoas. Tem uma pesquisa aqui que mostra que 92% dos crimes violentos nos Estados Unidos não envolvem arma de fogo. Então, o pessoal adora dizer que esse é um problema enorme americano, mas se você olhar estatisticamente, isso é um problema muito pequeno, muito menor do que no Brasil, por exemplo, que tem leis muito restritas pra você comprar armas. É praticamente proibido comprar arma aqui no Brasil, uma dor de cabeça danada, e no entanto morre muito mais gente por arma de fogo aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Sim, é lógico, a gente sabe esse tipo de evento, de tiros em uma escola, isso é algo que chama muita atenção, evidentemente, mas no final das contas, se você for ver, a estatística mesmo da coisa é muito menor. E, de novo, mesmo que tivesse uma estatística alta, isso não muda o fato que é direito das pessoas se protegerem. Seria muito errado o Estado impedir você de se proteger de ladrões, de outras pessoas e até do próprio Estado nesse caso. Enfim, vamos torcer pra que tudo isso seja investigado, pra que se chegue a indicação efetivamente do que aconteceu, quem tem responsabilidade em o que nessa história, pra evitar o máximo possível que isso torne a acontecer. Eu não acredito que tenha envolvimento da polícia, do FBI nesse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.